Salão a todos! Sejam bem-vindos à Casa dos Benéia Nucim. Você que sempre acompanha a programação da Nucim Brasil, por gentileza, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Hoje, neste programa, vamos falar da alma e vamos começar analisando um versículo da Torá, um versículo muito conhecido, para falarmos da alma. Veja o que fala este versículo. Vá de tua terra, de tua pátria, da casa de teu pai. Vá embora de tua terra, de tua pátria e da casa de teu pai. Este é o versículo que eu quero que você analise comigo. Quando analisamos este assunto, podemos verificar que as características da alma provém de três fontes principais. Primeira, há aquelas que provém de tua terra. Os habitantes de uma mesma terra possuem, em geral, traços de caráter comuns, que dizem respeito tanto a características positivas, como a sueridade, pontualidade, sensibilidade, lealdade e outras. Mas também pode possuir características negativas, como falta de retidão, preguiça, crueldade, chegando mesmo a atender à violência e ao homicídio. Essas raízes espalham-se de um modo geral entre todos os que moram naquele local, naquela região. E os caracterizam desta maneira. É possível inferir o país de origem de uma pessoa por seu comportamento e modo de agir. Isso é um fato verídico, profundamente enraizado na alma e perceptível a todos. Aí o segundo tópico, o segundo item, titula a pátria. Há características e qualidades que são transmitidas hereditariamente e pessoas de uma mesma família possuem traços de caráter e qualidades semelhantes. Muitos semelhantes de características e são também assim transmitidos e podem ser observados. Muitos anos entre os membros da família, em qualquer lugar onde estejam, onde morem, onde residam. E da casa de teu pai, esse é o terceiro tópico, o terceiro item do versículo, da casa de teu pai. O comportamento dos pais influencia a raiz da alma de seus descendentes. Quando os pais se comportam com santidade, os filhos também têm o mérito de receber uma alma elevada e santa. Por outro lado, se seus atos e pensamentos encontram-se afastados da santidade, isso é, expresso na raiz da alma dos filhos. Avraham, Avino, foi, ele foi, ordenado a se afastar de suas primeiras raízes, a sair de perto da família, que certamente não eram boas. Foi imposto a ele que se apartasse das más características dos habitantes de sua terra natal, dos traços da sua família, a qual pertencia, e ainda por cima, eliminar, tirar, as consequências do mau comportamento de seus pais, que provavelmente não se comportavam, não se conduziam como Deus gostaria que se comportassem. Agora, para finalizarmos, analise a frase comigo. Para a terra que eu te mostrarei. Essa frase é importante. Para a terra que eu te mostrarei. Se Avraham, efetivamente, abandonar tudo isso, alcançará a plena e retificação de sua alma, ainda neste mundo, a terra que eu te mostrarei. É um lugar destinado, Avraham, Avino, de acordo com a grande função imposta a ele pelo Criador. E assim, como Avraham seguiu as orientações do Eterno e teve benefícios da obediência, nós, eu, você, também podemos seguir os preceitos divinos e assim termos uma vida feliz e realizada neste mundo. Bom, ficamos por aqui hoje. Que o Eterno possa falar muito mais contigo. Que o Eterno possa iluminar o seu entendimento, a sua mente. Que você possa andar nos caminhos do Eterno. Agora eu te faço um pedido. Curta e compartilhe este vídeo. Este programa também é transmitido através da Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte. Seja também você, o mantenedor da Casa dos Beneiros, sim. Shalom. E aí 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 E aí